Música Ô pai Tem um minuto? Pra você eu tenho 10, 20, 30 Eu tava aqui pensando Não, pensa demais senão você não casa Deus me livre Mas quem me dera Então, o que você precisa? Você topa bailar comigo? Tá doido, guria? Em época de pandemia você quer sair? Calma, a gente não vai sair de casa Ué, e como você pretende fazer isso? Vem comigo Música Eu tô na campanha e deixo de barra e capi Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelo galpão Perto de um fogo de chão Dos cabelos fumaçados Quando rompe a estrelada A quente da chaleira Quase no clare é o dia Eu fico de arrem Relixando a estrevaria E se eu bebo É problema meu Se eu vivo na noite Como é que é? É problema meu Se eu gosto de vaga É problema meu Não uso do teu dinheiro Toda minha vida cuido eu Se eu moro Meus bastidores, ó Não, pensa demais Senão você não casa Parando A supi-vinte por hora Parando A supi-vinte por hora E se eu bebo É problema meu É o sol jogado Ó Ó, 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 ó E se eu bebo É problema meu Se eu vivo na noite